Este é o solo da introdução da música Felicidade gravada pela dupla Tião Carreiro e Pardim Vou passar este solo lentamente e depois mostro a tablatura. Fiz no tom de Lá. Vamos começar aqui. Começando na primeira corda aqui da casa 10. Coloca o dedo 3 aqui e puxa para a casa 12. Arrasta para a casa 12. 9. 10 na segunda. Vai na corda Sol. 9. 11. Já vai pegar a primeira e a segunda de novo. 7 e 9. Então vai ficar. Mais uma vez. Casa 9. As duas primeiras cordas. Casa 10 aqui. Com o dedo 4. Volta para a casa 9. Agora a casa 4 e 5. 5 e 7. 7 e 9. E 9 e 10. Então fica esta parte aqui. Mais uma vez. Na casa 9 e 10. Vai fazer isto. 9 e 10. 10 e 12. 11 e 12. 11 e 13. E 12 e 14. Então ficou. Agora vai tocar só na primeira corda. Na casa 12. Vai tocar só na primeira corda. Na casa 12. 9 e 10 na segunda. 11 na terceira corda. E 9. Agora a casa 7 na segunda e terceira. 3 vezes. 3 vezes né. Corda Si e Sol. Vai na casa 5 e 6. 7 e 9. 8 e 9. 4 vezes. Agora a primeira e terceira. Agora a primeira e terceira. Mi e Sol. Terminando aqui. 2 vezes na casa 7. E uma vez na casa 5 e 6. Toca mais uma vez na corda Si. Na quinta casa aqui. 4 e Sol. Na casa 6. Mais uma vez na casa 6. Mais uma vez na casa 6. 2 vezes na casa 6. Mais uma vez na casa 6. Mais uma vez na casa 6. Aí mais uma vez lento. 2 vezes na casa 6. Mais uma vez 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 na casa Então é isso aí Vou mostrar agora a tablatura Então meus amigos Começando aqui o solo Na primeira corda A corda mais fina Casa 10 Arrasta para a casa 12 Depois em seguida toca a casa 9 Agora na segunda corda Toca a casa 10 E na terceira que a corda sol toca a casa 9 E 11 Agora vai pressionar a primeira e segunda corda A corda M e C 7 e 9 7 e 9 mais uma vez Vai na casa 9 Esse dedo aqui vai permanecer aqui Na casa 7 Vai pressionar a casa 9 Na primeira e segunda Na casa 10 com o dedo 4 Sempre com o dedo Dedo 2 aqui na corda C Sempre na casa 9 Depois volta para a casa 9 de novo De novo tiro o dedo 4 E vai lá na casa 4 e 5 E na casa 5 e 7 Casa 7 e 9 Casa 9 e 10 Toca mais uma vez a casa 9 e 10 Vai tocar 10 e 12 11 e 13 12 e 14 Agora vai tocar essa mesma nota aqui Na primeira corda Casa 12 e casa 9 Na primeira Na casa 10 na segunda corda E na corda sol vai tocar a casa 11 e 9 Agora vai para a segunda e terceira Que é a corda si e só Toco a casa 7 3 vezes A casa 5 e 6 Casa 7 de novo E a casa 8 e a casa 9 Vem até a casa 9 Toco 4 vezes E vai terminar na corda sol e corda amizinha Primeira e terceira Casa 7 duas vezes E casa 6 Casa 5 e 6 5 da primeira 6 da terceira Para terminar ainda Troca a corda si na trinta casa E a corda sol na sexta casa Vai fazer o acorde de lá Que é o tom da música Então espero que entenderam E até o próximo vídeo